E a minha mãe tinha a chaveça e francesa. Éramos felizes nessa altura. Eu e os meus irmãos. Aprendi muitas coisas durante a minha infância. A poesia foi o resultado dessa aprendizagem. Aprendi muitas coisas durante a minha infância. Aventureiro, boémio, mas uma grande pessoa. Cativava as mulheres todas, todas as mulheres o amavam. Era uma mulher em cada canto. É um tipo que tem aquele problema que as gajas. Que as exemplos. Era um poeta da vida. Para mim é muito interessante. Aqueles poetas gordos, salão. A trajetória de vida do poeta conseguia esbocagem. Foi envolvida em polêmicas e aventuras. Dedicou-se à vida poêmia. Cultivou grandes amores. E também ingressou na carreira militar. Mas desertou e fugiu para a China. Bukashi passou para a história da literatura portuguesa. Como um grande poeta erótico. Embora sua poesia lírica, Arcade, seja superior. Sua obra, Rimas, de 1791, valeu-lhe o convite para a nova Arcádia. Onde usava o pseudônimo de Eumano Sadin. Sua produção literária revela a ânsia, perilocos amenos. Que simbolizava a fuga, a vida cidadinha. Fugir e urbe. E prende-se aos valores literários e a radismo. Com a forte presença feminina em suas poesias. Música Música Música